Então se vocês perguntaram o que que esse botão aqui faz Peraí, eu não consigo virar a câmera, né O que que esse botão aqui faz? Ele abre esse vidro que fica aqui em cima, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é que ele é, tá ligado? Galera, perdi o vidro, galera Puta merda, galera, tá um barulho infernal agora, meu Deus do céu É, é, é Boa, mano, então continua o vlog mesmo Não acha que perder aquele vidro não faz muito assim? A gente perguntaram também o que que é só a alavanca que faz, ó Se você puxar, é